O orçamento participativo jovem surge no âmbito do Conselho, o Conselho Municipal de Juventude, que foi implementado no passado ano de 2016. O Conselho Municipal de Juventude é composto por cerca de 60 conselheiros, pertencentes na esmagadora maioria a instituições e associações do âmbito do desporto educativo e a ação social aqui do Conselho. Entendemos por bem lançar o Conselho em conjunto também com a comunidade, lançando e promovendo esta iniciativa que é o Orçamento Participativo Jovem. Em 2016 tivemos uma belíssima adesão, tivemos cerca de 30 propostas no âmbito desta edição pioneira, a edição de arranque, não se pode considerar a primeira, é sempre de arranque, aprendemos muito com ela. Propostas estas que também fizeram com que passassem à fase final cerca de uma dúzia de propostas. Estamos presentemente a enviar esforços para, no tocante, a proposta mais votada, com 40% dos votos que é a implementação ou implantação de um parque de campismo aqui na Lagoa. Portanto, estamos a recorrer para o efeito a uma parceria com o Governo, já localizamos aqui os terrenos, que são propriedade do Governo, mas estamos em negociações e numa corrida de obstáculos jurídicos e intersecretarias. Estamos a conversar, não é? Estamos a conversar. Isto só para explicar que esta fase, ou esta primeira edição pioneira do Orçamento, está ainda por concretizar, porque foi fruto, nós não podemos ignorar que 40% é muita votação, mas havendo aqui abertura, vontade e possibilidades, entendemos por bem ainda não encerrar este capítulo de 2017. Há aqui uma coisa que eu quero perguntar. Isto quer dizer então que a juventude da Lagoa está atenta a essas situações, quer obras novas, coisas novas? Muito atenta. Como sabe, o nosso Orçamento Participativo Jovem conta com dotações reduzidas, são 25 mil euros para cada ano. O nosso objetivo não é, nem nunca foi, infraestruturas. Sempre foi puxar os jovens para pensar a dinâmica social, económica, educativa, puxá-los a participarem na nossa vida. Na nossa vida autarca de decisores públicos. E sempre pensamos que, e a nossa postura é essa, que quando uma decisão fundamentasse uma intervenção de maior profundidade, de maior, que exigisse, ou que exija uma arquitetura financeira maior, ela será sempre validada. O grande objetivo deste Orçamento é chamar os jovens a participarem na vida autarca. Quantos projetos ou processos chegaram à Câmara? Portanto, foram apresentados 30 projetos, mas foram finalistas cerca de uma dúzia, penso que 14, se não estou em erro. Mas depois há a fase de apresentação de propostas, há todo um conjunto de participantes na fase de apresentação de propostas e envio, e depois há a segunda fase, que é a votação. Nós achamos que essa primeira edição do Orçamento foi muito bem sucedida, aprendemos imenso. Já lançamos a segunda fase, foi esta semana. Tem uma dotação parecida, mas desta vez nós vamos além, nós vamos estar onde os jovens estão, vamos fazer aqui assembleias de forma descentralizada, pelas freguesias, pelas associações. Nós temos associações no Conselho muito dinâmicas, temos grupos... O que é muito bom. O que é muito bom. Portanto, e a autarquia tem já uma política, desde longa data, de apoiar todas as instituições sediadas no Conselho, portanto, apoiando financeiramente e muitas vezes toda a logística inerente ao plano de atividades. E portanto, quando nós falamos de política de juventude, falamos de uma série de áreas que concorre para isso. Falamos no desporto, falamos na educação, na ação social, na música, e só podemos defender a juventude todas em parceria. Portanto, não é a ambição da Câmara criar políticas centralizadas. A ambição da Câmara de dinamizar todo o nosso património humano, que é o principal património que nunca ninguém quantifica, mas é sobretudo dar luz e dar protagonismo a todas as ideias que estão por aí e que precisam de vós. Até quando é que estão a recepcionar projetos para este orçamento? Para 2017, aprendemos com 2016, encolhamos ligeiramente aqui os prazos. Já foi lançado a divulgação e a recepção de propostas será até 31 de março. Durante o mês de abril será a avaliação das propostas e em maio será a divulgação destas mesmas propostas. Portanto, como sabe, é a divulgação o que vai levar aqui maior esforço. Nós vamos estar, aliás, nós temos no âmbito do Conselho Municipal de Juventude uma comissão permanente que está, como o próprio nome indica, permanentemente afeta a isto. Temos aqui recursos de comunicação via redes sociais, via um site criado para o efeito. E tudo o que nós queremos é que os jovens participem, dialoguem, que façam propostas. Tem acontecido que... Ativos, não é? Que sejam ativos. Tem acontecido, inclusive, que nas escolas a criatividade dos jovens é muito, digamos, é grande, não é? Mas isto também faz com que... É preciso colocar para fora, não é? Sim. E faz com que nós, que somos aqui os decisores públicos, também tenhamos um diálogo de pedagogia ensinando-os a decidir de forma realista. Portanto, e tem sido muito interessante também esta parte pedagógica do próprio Orçamento Participativo Jovem. É um exercício de cidadania, pretende-se um exercício de criatividade, mas tem uma transversalidade aqui de áreas que conseguimos com esta iniciativa, que seguramente é para continuar e para envolver aqui cada vez mais os nossos jovens. Música 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 Música